Fala galerinha do TudoCelular! Aqui é o Wallace Monté com o teste prático de desempenho do Samsung Galaxy J5 Metal. A gente vai executar alguns aplicativos e depois vai retornar a eles para ver como o sistema consegue gerenciar a memória e retornar eles do segundo plano. Vou mostrar aí que não tem nenhum aplicativo rodando no segundo plano por enquanto, a memória está livre, só com os apps do sistema mesmo. Esses são os aplicativos que a gente vai executar. Relógio, câmera, galeria, configurações, Facebook, Whatsapp, Chrome, Netflix, Spotify, Photoshop Mix, Pokémon Go e Asphalt 8. Vamos partir do cronômetro. Iniciar em 3, 2... A finalidade de água 5Ah A finalidade de água 5Ah A finalidade de água 5Ah A finalidade de água para o nosso tempo e Rose Bellar é um papel sexual 박as de água 5Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.